Salve galera da Integral TV! Eu, Renato Cariani, vou fazer uma perguntinha básica pra você. Quanto custa fazer dieta? Uma dieta básica de duas mil calorias, pra você que quer comer certinho, quer largar os maus hábitos. Renato, eu não tenho dinheiro pra fazer uma dieta. Dieta é muito caro. Eu tenho que comprar no mercado as coisas que são mais baratas. Será que o gasto semanal de uma pessoa que está em dieta é superior ao gasto semanal de uma pessoa que não está em dieta? Eu não sou a melhor pessoa pra responder isso pra você. Por quê? Porque eu convidei meu querido amigo, meu querido doctor, doutor Felipe Donato, meu amigo, colega de time, nutricionista, que vai fazer uma compra de supermercado com vocês. Eu e doutor, nós vamos fazer uma compra de supermercado de uma pessoa normal, que não está de dieta, que geralmente ela come café da manhã, almoço, jantar, lanchinho da tarde. Pode ser, doutor? Pode. E se eu estiver de dieta? Quanto eu vou gastar se eu estiver no foco? Ali, quem ganha? Quem é mais caro? Dieta ou sem dieta? Dieta ou sem dieta? Hoje vocês vão saber quanto custa fazer dieta por uma semana. Vem com a gente que o vídeo de hoje é informação, conhecimento e muito conteúdo pra vocês. Integral TV. Bom, primeira coisa, doutor, uma pessoa basicamente faz um café da manhã, almoço, um lanche da tarde e um jantar. Vamos escolher pra essas quatro refeições? Vamos começar com uma pessoa normal. De manhã, geralmente os pacientes do seu consultório que não estão de dieta, comem o que, doutor? Normalmente é pão, manteiga e leite com café. Vamos buscar? Bora. Manteiguinha. Manteiguinha. Porque também, vou te falar, margarina é muito castigo. Nossa. Um potinho pequenininho de 200 gramas de margarina, dá pra uma semana um potinho pequenininho desse? É, depende, né? Sem abusar, vai, doutor? 20 gramas, né? É, 20 graminhas? 20 gramas? 10 dias, né? Tá bom, vai passar só um pouquinho, tá? Então tá bom. Pra cima, então, com um pote de manteiga. Doutor, pelo menos dois pãezinhos. Entendeu? Dois aonde? A gente tá trabalhando. Vamos trabalhar de uma forma modesta, dois pãezinhos pra tomar café da manhã. Dois pãezinhos. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então tá bom. Morcião, dois pães e a manteiga. 300 ml de leite? 300 ml de leite, né? Canecona. Canecona? Másica. Básica, né? 200 ml de leite. Doutor, café é uma mania nacional. Um pacotinho por semana, vai? Vai, né? Então, um pacotinho de café por semana. Acontece com uma pessoa que come dois pães brancos, francês, dá aquele tapa na graxa com manteiga, toma um copo de leite. Certo. Ela tem ali uma ingestão básica de carboidratos simples. Sim. Coloca um açúcarzinho ali no café. Só pra dar aquela. Pra dar aquela quebrada. Aham. O que acontece, doutor? Vamos fazer uma contabilidade rápida aí. Cada pão vai ter 30 de carboidrato. Dois foi 60. Um copo de 200 ml de leite, mais 10 de carbo, foi 70. Mais 10 gramas de açúcar, 80. Então, 80 gramas de carboidrato é numa refeição só. Carboidrato simples. Sim, simples. Sim, simples. E o problema é maior, né? Cadê a fonte de proteína, além do leite, pra segurar essa absorção? Não. Nossa, e a fonte de... 300 ml de leite é um aporte muito baixo de proteína, né, doutor? Principalmente pra um praticante de musculação. Não, não chega a 30 gramas de proteína. Não chega. Não chega. Então, por exemplo, imagina só a digestibilidade, que é rápida. E quanto tempo depois, olhando o relógio, você vai começar a ter fome de novo? Doutor, nosso corpo produz uma substância chamada insulina. Insulina. Que é estimulada toda vez que nós fazemos a ingestão de carboidrato. Até onde isso é benéfico e até onde isso é prejudicial pra uma pessoa que está numa dieta tentando construir um físico condicionado, definido? Bom, é. A primeira coisa é ela tem que saber exatamente a quantidade de carboidrato por refeição que ela vai comer e isso dá o total do dia. Então, se ela tiver uma dieta hipocalórica e mesmo assim ela dá um pico de insulina que a gente comentou, ela não vai ganhar peso. É importante salientar isso antes de explicar. Só que o problema é, o pessoal, quando tem um pico de insulina, normalmente ele está acima do valor calórico total. E aí é onde você tem, ao longo do tempo, um acúmulo de gordura. Doutor, então vamos dizer assim, uma refeição com 80 gramas de carboidrato, que você acabou de calcular, 10 gramas no máximo de proteína presente ali no leite, 20 gramas de gordura, você deu um tapa na graxa. Manteiga ali. Fraca, hein, doutor? Bem fraca. Bem fraca. O problema é que você queimou muito cartucho de carboidrato numa refeição só e vai sobrar menos carboidrato pra você comer ao longo do dia. Vamos ver se a gente vai conseguir melhorar isso na hora do almoço. Como é que é o almoço de uma pessoa que vai no consultório do doutor e fala assim, ó, não estou de dieta. Vamos pro almoço, doutor? Eu até queria comer um bife, doutor, mas ó, o dinheiro não tá deixando. Tá meio, né? Então vamos de carne moída mesmo? Bora. Mais barato, né? Carne moída. Agora tem uma coisa, doutor, eu não abro mão daquela minha batatinha frita lá. Batata frita. Pode botar na conta a batata frita aí. Doutor, só que tem um detalhe básico aí. Pra ajudar a descer o almoço tem que ter um refrigerantezinho. Como eu tô em contenção de gastos, eu pego uma de 600, uso metade na hora do almoço e durante o dia eu vou saboreando ela aí. É, você tá bebendo água com açúcar, né? Eu vou fazer o que? Vamos embora. Posso colocar na casa? Vai. Doutor, qual foi o almoço? Ah, bom, tem aquele pf básico, né? Arroz, ceijão, saladinha, tomate, alface, uma carne e uma batata frita, né? Legal. Doutor, geralmente um brasileiro que não tá preocupado em calcular os seus macros, ele porciona como a proteína e o arroz e feijão, que seria as fontes de carboidrato? Normalmente, se a gente pegar num quilo ali, o carboidrato, o arroz e feijão, ele é mais barato, né? Peso por peso. Então o cara vai fazer uma montanha, uma base boa ali. E como a carne é um pouco mais cara no peso, então ele vai pegar uma quantidade mais diminutiva, né? Então pode ser que ele não bata a quantidade de proteína dele porque ele tá pegando menos. Doutor, geralmente nos pf aí, você vai lá no restaurante da praça de alimentação. Então, eu peço aquele pfzinho básico, eu percebo que o frango tem ali no máximo uns 100 gramas, a carne ali tem no máximo uns 100 gramas. É um bichinho assim. Exato. Tanto que eu falo, vem mais quatro desse. Cara, é assim, quando a cozinha industrial vai montar o prato e vai fazer a quantidade que ela vai vender no mês, o que custa mais caro é a proteína. Então, com certeza, a quantidade pode ser 80, 100 gramas e é o justo pra algumas pessoas. Mas pra um cara maior ou que tem uma necessidade maior, pode não bater o que ele precisa. Almocei meio dia, meio dia e meia, doutor. Horário básico do brasileiro almoçar. Preciso de um lanche da tarde pra segurar até as 7, 8 horas da noite, horário da janta. Vamos pegar um lanchinho? Bora. Qual o lanchinho dos seus pacientes no consultório, doutor? Cara, isso é variável. Tem aquela bolachinha safada, depende muito. Vamos ver. Vamos lá. Ah, doutor, não tem como a galera não soltar um pacotinho de bolacha recheada no escritório e rodar a banca, vai. Fala aí, aquele horário 4 da tarde, glicemia caindo, desespero de fome. Chegou um carbo na mão e nem viu, comeu. Bolachinha recheada, mas doutor, e aquelas bolachinhas salgadas, ela é integral, doutor? Ah, meu Deus do céu, você vai olhar, tem 1.2 de fibra e soma no estômago, álcool no fogo. Doutor, as pessoas têm o hábito de, na hora do lanche, comer bolacha recheada, aquelas bolachas salgadas, é, ah, mas ele é integral, tudo, tipo creme cracker. Sim, sim, sim. Suco em caixinha. Concentrado. Ou um leite fermentado. Sim, sim, sim. Ou um iogurte. Exato. Doutor, vamos pegar aí, pra sermos modestos, dois pacotinhos isolados de bolachinha salgada? Vamos. E um pacote de bolacha recheada, porque ninguém é de ferro. Salgado primeiro e doce depois, né? Entendi, vamos lá. Não lembro, né? A janta. Tem pessoas que a mulher não faz a janta nem lascando, e ele não levanta do sofá, mas nem ferrando pra fazer a janta. Tem que dizer. Aí ele chega pra mulher e fala pra mulher, ah, esquenta aquela lasanha pronta que você comprou lá. Nossa Senhora. Tem aquela mulher ou aquele rapaz que o bicho é animado. O cara vai lá pra cozinha e fala assim, vou preparar minha janta. Vou fazer uma comida, né? Vamos fazer o seguinte, doutor? É. Muitas pessoas que vão no seu consultório, a maioria delas jantam ou fazem lanche? Normalmente, quando a pessoa não tá ligada na dieta, ela faz um lanche. Vamos escolher um lanche muito típico dos seus pacientes? Vamos. Talvez não seja a sua realidade, mas você vai conseguir entender um pouco como é o gasto e o equilíbrio calórico de uma pessoa que não tá de dieta. Doutor, uma pergunta aqui. Esse lanchinho da tarde, só tem carboidrato ali, doutor? Não vi nenhuma proteína? Rapaz, se contabilizar ali, deu do pacote da cream cracker. Mas eu não vou comer o pacote de bolacha recheada inteiro, só meio. Só meio. Metadinho. Eu tava vendo ali, três unidades dá 20 de carboidrato, o que equivale a 100 de batata doce, irmão. E aí? Não fala isso não, doutor. Três bolachinhas recheadas dão... Três, 20 gramas de carboidrato, o que equivale a conhecida... Doutor, três bolachas eu nem comecei a comer. Esse é o problema da obesidade no mundo, né? Caramba. Desanimou agora, hein? Fazer o quê? E cadê a proteína? Não, quando o pessoal reclama, fala, poxa, preguiça de fazer comida e tal, por quê? Porque a proteína é a que mais dá trabalho pra fazer. Esses biscoitos e essas bolachas recheadas, doutor, elas são ricas em gordura também? A mistura, pra empresa aprender o sabor bom na boca, é gordura, açúcar e sódio. Basicamente, a mistura da massa é essa. Aí você vai comendo, aquilo dispara na tua boca, digere rápido, você sente mais fome e fica um ciclo. Que enquanto não acaba o pacote, você não para de comer. Altamente calórico e muito pobre em nutrientes, né, doutor? Densidade calórica alta, mas muito pobre em vitaminas, minerais e fibras. E proteína, não isso fala. Será que o lanche vai ser melhor? Doutor, vamos ver se o lanche melhora essa situação, porque tá bravo aí. Como diria o povo, tá bravo. Doutor, quem nunca jantou o belo e famoso misto quente, leite e achocolatado? Tradicional, né? Dois misto quente, pra dar aquela sentada. Dois. Pão de forma integral, não. Quatro fatias. Quatro fatiazinhas desse. Quatro fatiazinhas de boa. Duas fatias de queijo. Tá. Uma de presunto. Que picado. Um copo de leite, um achocolatado e um tapa no açúcar, porque ele não é doce o suficiente. Não, né? Vamos colocar um pouquinho de açúcar aí. Esse é o lanche básico do seu paciente que não tá de dieta? Cara, aquele cara que tá... não sabe o que é dieta, não sabe o que é uma organização e tá solto na vida, esse é o basicão, né? O cara, quando chega à noite, depois dessa bolacha recheada, o que tiver na geladeira, ele vai comer. Porque se tem pão de queijo, ele vai assar. Se tiver uma pizza pronta, ele vai assar. Certeio. Se tiver uma lasanha pronta, ele vai comer. Mas, se ele tiver a possibilidade de fazer um lanche, é prático, doutor. Sabe por quê? Porque ele quer saber da TV. E aí ele vai fazer aquele lanchinho prático. Então o Maurício vai calcular aí pra gente. Quatro fatias de pão de forma. Cinquenta gramas de queijo. Mussarela, pode ser, doutor? Mussarela, né? Mussarela, porque o queijo prato, ele é muito bom. E a mussarela dá aquela derretida, né? Né? Cinquenta gramas de presunto. Cinquenta gramas de presunto. Doutor, passa uma manteiguinha. Passar. Bota mais uma lata de manteiga. A lata não vai dar, não. Bota mais uma lata de manteiga, eu tenho que passar manteiguinha. Um copo de leite, uma colher bem servida de achocolatado e uma colherinha de açúcar, porque eu tô reduzindo o açúcar. Pra complementar, né? Pra complementar. Tá feito o meu lanche. Excelente. Nós estamos no mercado e temos a galera que segue também TegarUTV, ó. Ele já me chamou pelo nome, ó. Então, e aí, tá gostando dos vídeos lá? Tá treinando? Tô, lógico. Parou de agarrar. Você viu? Doutor, aproveitando que nós estamos aqui com os meninos, salsicha, essas coisas, cachorro quente, misto quente, não importa. Esse é o lanche do pessoal. Doutor, um lanche desse, misto quente, pão de forma, queijo, presunto, um copo de leite. Tá fraco, doutor. Cara, tem muita gordura, tem muito sódio, tem pouca fibra, tem muito carboidrato e a qualidade de proteína não é boa. Dá pra pegar isso. Eu descubro que a pessoa que não está de dieta e a pessoa que acha que não tem dinheiro pra comprar dieta, ela é muito carente em proteína, doutor. É o que dá mais trabalho de fazer e é o que mais encarece a compra no final. Mas, Renatão, se a gente pensar assim, cara, você, pela praticidade, às vezes a pessoa compra uma coisa que é mais cara, mas não é saudável. Se ela não tivesse menos preguiça de fazer a comida dela, ela gastaria menos e teria muito mais saúde na vida, né? Mas as pessoas comentam o contrário. Elas falam que não fazem dieta porque não tem dinheiro. Vamos inverter esse carrinho e agora vamos montar a mesma base calórica adequada, mas uma dieta com um balanço diferente. Mais proteína, menos carboidrato, gorduras adequadas que vão fazer com que a pessoa melhore a saúde e qualidade de vida dela e melhore a estética também, doutor. Com certeza. Vamos embora. Vamos embora? Agora é o desafio. Agora é o desafio. Doutor, provavelmente a pessoa que pretende fazer dieta vai perder um bom tempo aqui, né, doutor? E a nossa Disneylândia, né? É a Disneylândia de quem quer ter um físico bonito e qualidade de saúde. Doutor, detalhe. A primeira dieta era uma dieta com base numa vida sedentária ou de uma pessoa que está absolutamente desligada da dieta. Qual é o café da manhã que você recomenda para os seus pacientes, doutor? Ó, se a gente pegar uma mudança drástica no que estava sendo ingerido, a gente pode pegar quatro ovos. Quatro ovos. Aquele carrinho, doutor, ficou vazio porque eu não ia levar aquelas porcaria para casa porque não faz parte. Agora esse vai encher. Quatro ovos. Eu imaginei uma fonte de carboidrato boa que é a banana. Boa, vamos atrás da banana. E o farelo de aveia também a gente vai somar nesse café da manhã. Pra eles não me lembram. Vou levar pra casa, sabe por quê? Porque eu sou um cara que faço dieta aqui, ó. Faço dieta. Aquele carrinho eu não queria não. Doutor, café da manhã bonito. Tá aqui. O que eu estou ofertando aqui para o meu corpo nesse café da manhã, doutor? Bom, a gente pensou em ovos, tem proteína e gordura, banana como uma boa fonte de carboidrato e aveia como carboidrato e fibra. Na distribuição calórica, reduziu muito a quantidade de carboidrato e subiu muito a de proteína, né, doutor? Do outro café da manhã. Exato. É onde a gente tem aquele jogo da saciedade, né? A proteína traz muita saciedade, né, doutor? A digestibilidade dela é mais lenta, né, ela demora mais para ser quebrada e aí o estômago e o intestino sinalizam menos para o sistema, falando que você tem coisa digerindo ali. Almoço agora, doutor? Eu pensei em uma saladinha de alface, tomate, arroz e feijão, um filé de frango e uma porção de melão de sobremesa. Arroz integral é caro, doutor? Ou dá para colocar nessa sua dieta aí? Dá para colocar. Vamos de arroz integral? Vamos. Arroz integral, feijão, filé de frango e salada. E salada. E aquele melão para sobremesa. Melãozinho. Melão. Doutor, arroz integral. Feijão. Filé de frango e salada. Como é que está o perfil nutricional desse almoço? Um melão de sobremesa. O pessoal coloca que não pode somar carboidrato na refeição, né? E eu calculei justamente por causa disso. Se você colocar o feijão, né, com arroz, você vai ter uma quantidade de carboidrato e fibra e um pouco de proteína no feijão. O filé de frango é a base mais proteica. A salada é a fibra, a salada é a fibra e o melão contém fibra, água e um pouco menos de carboidrato. Nessa distribuição você calculou a quantidade de mais ou menos de quanto de cada um, doutor? Foi 100 gramas de arroz, pronto. Dá uma escumadeira quase, doutor? Dá uma escumadeira média. É 120 gramas de feijão, que é uma concha considerável. A gente tem 120 gramas de filé de frango. Filé de frango até... Um pouco maior, né? A salada, como ela é salada crua, é um prato de sobremesa, né, no caso. E o melão, eu coloquei 120 gramas de melão em cubo cortado. Tá gostoso isso aí, doutor? Vem comigo. Só que tá bom, mas não vai me segurar até a noite. Preciso de um lanche. Vamos fazer um lanche da tarde. Lanchinho da tarde de quem tá na dieta. Quem tá na dieta. Eu acho que isso aí vai ficar caro, hein, doutor? Tá, vamos ver. Doutor, sabe o que eu reparei? Que o leite desnatado ou semidesnatado, ele tem o mesmo preço do integral. Sim. É uma questão de escolha. Existem pessoas que não gostam do leite desnatado porque ele tem aquele aspecto triste, né? Parece que ele tá fraco, parece uma água rala. Mas o semidesnatado, ele já tem um aspecto mais bonito e já muda muito o perfil de gordura, não muda, doutor? É, ele é 0,5, né, do desnatado e no semidesnatado 3, 3,5 gramas de gordura por copo. E no integral? Oito. Ô, doutor, já muda. Já é uma boa troca, né? Doutor, qual a sua sugestão pra um lanche dos seus pacientes que entram em dieta? Ó, normalmente um lanche à tarde a gente pode fazer uma coisa diferente, que você pode liquidificar, bater uma vitamina. O que eu pensei? Leite desnatado, uma banana como carboidrato, uma fonte de fibra e carboidrato como farelo de aveia, como a gente já tem na dieta. E aquela dose de whey pra complementar a oferta proteica. Doutor, vai ficar caro. Não tenho dinheiro pra tomar suplemento, doutor. A gente encaixa a coisa, fica tranquilo. Vai dar certo. Então vamos lá. Uma dose de 100% whey, um copo de leite desnatado, uma banana... E aveia. Quanto de aveia, doutor? É, 30 gramas de aveia. Mais 30 gramas de aveia. Doutor, eu posso misturar o whey no leite? Pode. Pode porque se você pensar no processo de digestão, a gente já comentou que a gente tem 200 ml em torno de 6 gramas de proteína no leite. É solúvel, é líquido. Quando você pega o scoop do 100% whey, a gente tem mais 20 gramas de proteína. Então no total da refeição eu vou ter 26 gramas de proteína. Doutor, esse lanche, ele está riquíssimo em proteína. É um lanche prático porque a pessoa não precisa parar o trabalho pra comer, que é a mesma historinha que roda o biscoitinho, né? O cara tá trabalhando, tá comendo biscoitinho, então legal, eu vou tirar de uma garrafa, de uma coqueteira e vou tomar. Ele tem um perfil de carboidrato interessante, então ele vai me manter alimentado também com relação à energia, né doutor? Vai porque ele tem a palatabilidade boa, né? O gosto é bom, cara, banana, aveia, whey, chimazinha, whey com chocolate ali vai dar um gosto bom. E um toque que eu dou pro pessoal, se você quiser uma coisa mais pastosa, você diminui o volume do leite, coloca menos leite pra você fazer um creme com tudo isso misturado. Você pode levar na sua marmitinha e comer a tarde de colher também é uma outra ideia. Tá feito o lanche da tarde. Agora, e o jantar, doutor? Não me dá trabalho, hein? Tem muito tempo não. Um jantar de um paciente seu, doutor, que precisa jantar de forma rápida, prática, mas com qualidade. Lembrando, pessoal, que nós estamos no supermercado Sonda, aqui de São Bernardo do Campo, na Avenida Pereira Barreto. Um excelente supermercado pra você fazer boas compras e que abriu gentilmente esse espaço pra podermos produzir esse vídeo pra vocês. Doutor, e o jantar do seu paciente? Aquele que agora vai entrar em dieta, o que que tem? Cara, eu pensei numa coisa prática e rápida. O que ele vai precisar ter pronto, às vezes, é só uma carne moída já preparada em casa. Mas o que que eu pensei? Uma panqueca de aveia, carne moída dentro, alface, tomate, como um wrap pra você comer à noite. O que que seria essa panqueca de aveia, doutor? Panqueca de aveia, classicamente, é você pegar 30, 40 gramas de aveia, um ovo, misturar, frigideira, ela vai cozinhar, você vira ela do outro lado e você fez um pão sírio em casa. E essa panqueca você pode usar como base pra rechear de proteína. Aveia, ovo, que eu já comprei. Exato. Carne moída. Carne moída. Patinho, doutor? Patinho, né? Patinho magro e barato. Se quiser, dá pra refogar um pouco de molho e tomate, pra ficar um pouco mais gostoso. O que que você tá ofertando pro seu paciente com essa dieta, doutor? Bom, a gente tem o carboidrato e a fibra da aveia, né? A gente tem a proteína do ovo que já vai na massa, somada a proteína do patinho que já tem dentro, e a quantidade de alface e tomate pra complementar a fibra da dieta. Ou seja, doutor, percebe-se nitidamente de que a mudança drástica entre as duas dietas está ligada aos macros, principalmente. Parece que a pirâmide se inverteu, né doutor? A ideia é tentar manter o mesmo valor calórico, mas deixar a pessoa com mais saciedade, ter mais vitaminas, minerais e fibras, e principalmente mais proteína na dieta. Isso muda muito até a questão da qualidade do treino da pessoa, da atividade física da pessoa. Uma pessoa com maior índice de proteína, com menos picos de insulina durante o dia, ela é mais disposta pro treino, não é doutor? Você mantém, né, quando você mistura o carbo, a proteína, a fibra, a gordura, você tem uma liberação mais gradual da glicemia, né? Então você não fica naquele high, low, high, low, alto, baixo. Você mantém a sua energia ao longo do dia constantemente. Muitas vezes... Dá pra fazer o corte, né? Ela vai repetir. Já manja ou não manja? É duas vezes, né? Muitas vezes você sai do trabalho e fala Ah, acho que eu não vou treinar não, eu tô muito cansado. Esse cansaço talvez venha dessa curva de insulina constante que você gera no seu corpo comendo a bolachinha recheada, safada, que o doutor Donato tanto te aconselha a não comer. Doutor, eu não tenho ideia de quanto ficou o preço dessa dieta, nem você. Nós não somamos aqui. Quem vai somar é o Maurício. Mas doutor, eu arrisco em dizer que não ficou nada de absurdo e que os preços devem ser muito parecidos. A diferença é que você tirou muito alimento industrializado, colocou muito alimento natural. Eu percebi, doutor, que você manteve até o mesmo tipo de alimento. Aveia, ovo, o alface, o tomate. Uma questão de economia, né doutor? Claro, eu tenho que pensar não só na questão dos macros, dos micros, das fontes que eu tenho de alimento. Mas, poxa, quanto tempo essa pessoa vai manter essa dieta? Como que é o valor econômico dela? Ela tem poder aquisitivo pra comprar uma proteína mais cara, um carboidrato mais caro? Então, assim, vamos pensar na base. Na mais barata, mas não deixando de lado a qualidade. Uma coisa importante pra nós passarmos também pros assinantes, né doutor? Sempre que você fizer esses cálculos, você precisa entender qual é a sua taxa de metabolismo basal, quais são os seus objetivos, qual é o estado físico atual que você tá, se você precisa reduzir peso, se você precisa ganhar volume de massa muscular. Aqui nós fizemos uma coisa geral, mas pras pessoas terem uma ideia e entenderem que dá pra fazer uma dieta, sim, com um custo baixo. Uma rotina alimentar que não é uma dieta adequada, pode custar tão caro quanto uma dieta correta, né doutor? Exatamente. E dar aquelas dicas famosas que só meu querido doutor Donato dá aí nos vídeos. É uma felicidade. É importante salientar que as pessoas, o feedback que eu e o Kareno estamos recebendo dos vídeos é muito importante porque as pessoas estão perdendo peso, melhorando a saúde só da gente mostrar a realidade do que a gente vive. Imagina só se você procura um profissional gabaritado pra você fazer a sua dieta confeccionada pra você. O resultado é muito melhor, mas como o canal é de informação, aproveitem. Aproveitem bastante que não é sempre que você tem essa qualidade de informação. É isso aí pessoal, acompanhem as tabelas, observem o preço em cada detalhe. O Maurício deixou detalhado aí pra que vocês consigam entender um pouco esse vídeo. Esse vídeo foi feito com um único intuito, agregar valor na vida de vocês. Pra que vocês mudem as suas condições alimentares e progridam em tudo, no esporte, na vida e na saúde. Integral TV pra vocês. Quem gostou do vídeo, doutor? Deixa um like, curtida, mande suas perguntas e é sempre um prazer gravar com esse cara. Tamo junto pessoal, valeu. Tchau, tchau.